Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. E ninguém é como o nosso Deus, e ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o rei desse povo, és o rei desse povo, és o rei desse povo. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o rei desse povo, és o rei desse povo, és o rei desse povo. Eu creio Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui Ninguém é como o nosso Deus, e ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Vem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.